E aí, censuradas! Hoje eu vou trazer pra vocês algumas comédias lésbicas porque na situação atual do Brasil, a gente tá precisando de uma ajuda pra dar risada, né? Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os 4 vídeos que eu trago por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! A primeira dica de hoje se chama Take My Wife É uma série de comédia de 2016 que tem duas temporadas bem curtinhas com 14 episódios ao todo O show é criado e protagonizado por um casal de lésbicas da vida real que são Ria Butcher e Cameron Esposito Elas são casadas e usam suas histórias pessoais como material para as apresentações de stand-up compartilhando as experiências de trabalho, relacionamentos e a quebra de barreiras de gênero Enquanto Ria é uma designer insatisfeita com seu trabalho Cameron encara a vida como comediante e fala sobre a representatividade feminina nessa área Apesar dos grandes desafios que enfrentam juntas elas se tornam especialistas em levar a vida da forma mais divertida possível No programa, nós acompanhamos parte do dia a dia delas e parte do show que elas fazem no palco Inclusive, a gente vai descobrir a forma louca de como surgiu a ideia de fazerem stand-up juntas Um ponto que eu achei muito legal foi que pra trabalhar com elas, tanto na frente como atrás das câmeras elas fizeram questão de contratar pessoas que fizessem parte de alguma minoria fossem mulheres, LGBTs, negros, enfim O show está disponível no iTunes e também tem algumas coisas no Youtube e no site do aplicativo da Stars que é a empresa que comprou os direitos autorados A próxima dica de hoje vocês podem assistir através da Netflix E pra quem já viu a série Please Like Me já deve ter uma noção aí do que eu tô falando porque o show que eu vou citar agora é praticamente um spin-off dessa série Minha dica é Nanette, que lançou no meio desse ano na Netflix e é um ato premiado de comédia stand-up feito pela comediante australiana Hannah Gadsby A comédia logo se tornou uma febre e recebeu 100% de elogio dos críticos O monólogo que quebrou as barreiras do seu estilo está sendo considerado o marco do novo modelo do stand-up Ele trata de temas sociais como as questões LGBT, machismo, assédio, saúde mental, direito das mulheres, estereótipos de gênero Nanette tem duração de uma hora e começa como qualquer outra comédia do gênero contando aquelas piadas leves pra quebrar o gelo, né Mas logo a Hannah começa a contar como foi a sua experiência de crescer como uma mulher lésbica na Tasmânia onde isso era crime até há poucos anos atrás Assim ela faz os espectadores refletirem sobre como é perigoso ser diferente e como nós temos que viver o tempo inteiro uma tensão por conta disso Outra coisa importante pra eu falar aqui é que nesse mesmo show a Hannah informa que não vai mais fazer comédia Pelo menos não da forma que a gente conhece Então essa é uma grande oportunidade de vê-la em ação, hein? Bom, essas foram as minhas dicas de hoje pra vocês darem risada, se divertirem e ao mesmo tempo pensarem sobre questões importantes Então, se vocês gostaram, aproveitem e me seguem nos dois Instagrams que estão aqui na tela e também se inscrevam no meu outro canal que se chama Vick Fechini Atriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho